Nós, da Lojas Quero Quero, sempre estivemos junto com você, construindo a casa dos seus sonhos. Neste momento, nossas equipes estão em casa, ansiosas por te ajudar e te atender. Então, anota aí o nosso WhatsApp e conta com a gente, como você sempre contou. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. A gente está aqui na Lojas Quero Quero, de União da Vitória. Eu vou conversar aqui com o Anderson, gerente da loja. Ele vai trazer detalhes pra gente de como está o funcionamento agora, nessa época de enfrentamento do Covid-19. Como que está aí o atendimento? O pessoal já pode vir aqui na loja? Enfim, conta pra gente, traz detalhes. Então, a gente iniciou na segunda e na terça-feira, somente com pagamentos na loja. E a partir de quarta-feira, a gente vai estar abrindo já pra vendas também, vendas e pagamentos. É claro que agora, com esse retorno, com muitos cuidados em relação a ter álcool gel disponível para os nossos colaboradores, para os nossos clientes. Também respeitando a distância, no mínimo, de um metro entre um cliente e outro para pagamento. Fazendo a demarcação no nosso piso. E também, em relação a luvas, a gente que também trabalha com dinheiro, utilizando luvas. E tendo aquele cuidado em relação pra gente evitar a questão da transmissão do Covid-19, né? Isso aí, atendimento com todo o cuidado possível. Você está vendo aqui no chão demarcado o espaço. Ali também, no caixa, há uma faixa, um isolamento ali, uma imagem que chama atenção até, né? Mas é tudo isso pra fazer o enfrentamento, evitando do vírus. Pra gente finalizar aqui, então, uma mensagem pro pessoal de casa, enfim, falando um pouco da Lojas Quero Quero. É, então, as Lojas Quero Quero, ela sempre teve esse cuidado com o nosso cliente, com as pessoas da cidade, tá? Tanto que, quando houve, quando a Prefeitura passou, né, que nós deveríamos fechar as lojas, essa recomendação, na hora, a gente tomou as atitudes, digamos, de fechar a loja e também deixar nossos colaboradores em casa, né? Pra que eles tenham essa proteção, né? Nesse momento aí que a gente tá passando. E agora, aos poucos, o comércio, ele tá começando a voltar. Nós estamos, mas é claro, com todo o cuidado, com tudo que é preciso, necessário, pra gente se cuidar. Tanto os colaboradores da loja, quanto os nossos clientes, né? Isso aí é importante, então. E é claro, a gente também espera que tudo volte, né, à normalidade, né? Lojas Quero Quero aqui no Centro de União da Vitória, atendendo, portanto, com as recomendações pra evitar a aglomeração de pessoas.